Neste vídeo você vai aprender a fazer uma bandeja. Esse tipo de arremesso é muito comum durante o jogo porque ele é feito muito ao próximo do aro da cesta. Lembre-se dessas duas etapas para fazer uma bandeja corretamente. Salte e solte a bola. Primeiramente, salte. A bandeja é um lançamento em movimento geralmente feito depois de bater bola. Dribble em direção à cesta com a mão de fora do garrafão para manter a bola longe do oponente. Para começar o salto da bandeja, pegue a bola com as duas mãos perto do quadril para que ela continue protegida. Se você estiver atacando pela direita da cesta, dê um primeiro passo com o pé direito. Dê um grande impulso com esse pé para não perder a velocidade. Pise com o pé esquerdo. Use esse pé para saltar, levando o joelho direito em direção ao peito para ganhar altura. Seu pé precisa estar dentro do garrafão para uma boa subida. Se você der o primeiro passo muito longe do garrafão, você estará longe da cesta. Se você der o primeiro passo muito perto, você perderá velocidade. Por fim, solte a bola. Ao saltar, leve sua mão em direção ao ar. Coloque a mão sob a bola e mantenha os dedos apontados para a frente. Você também pode terminar o arremesso de maneira clássica, com os dedos apontados para cima. Solte a bola no ponto mais alto da sua extensão. Mire no canto do retângulo da tabela para uma cesta quase certa. Dê impulso com a perna esquerda e dê o salto com a perna direita se você fizer esse movimento a partir do lado esquerdo da tabela. Você também pode fazer a bandeja de frente para a cesta. Nesse caso, arremesse sem que a bola toque na tabela. Pratique a bandeja dos dois lados e com o marcador para você se acostumar com a dinâmica que envolve proteger a bola e dar os passos corretamente. Agora é com você! Tchau! Tchau!